E aí a tropa é os 11 aqui em cima Ó, esse cara é inimigo Ok, entrou, 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 entrou Ah, não tem bala O cara trocando lá em cima Tem essas balas Vamos lá, vamos lá Tá aqui, tá aqui Tá em cima, tá em cima, tá em cima Droga o resto Ele droga o resto Ele droga o resto Ele tá dentro Ele tá dentro Acabou lá Acabou com o sniper Ai ai, eu tava com duas snipers Será que isso foi que você matou ele? Matei Aí eu matei ele e falou pro parça dele Ah, mas eu tava com duas snipers Realmente, mano É, nossa, faz muita diferença Não, ele tava com duas porque foi só o que ele achou Por isso que ele não conseguiu me matar, tá ligado? Eu de OTS Rebentando ele Fazer esse contrato logo, vou comprar o loadout e vazar Top em Power Olha, tem um plate aqui Pega aqui Pega aqui Contrato atualizado Todo objetivo identificado Ó Ele tá indo embora Tá pra mim Tem ali ó Tem ali ó Objetivos atualizados Vá até a próxima localização Tá indo, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dropa só umas duas pra mim aí, pra ficar meio aqui O cara ali na frente O cara ali na frente O cara ali na frente Pegaram Pegaram o caminhão Veja Vamos comprar rapidão e vazar Que o gás aí vem E aí Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos para a zona segura! Ei! Gente aqui! Costa, Costa! Costa, Costa! Vai entrar nessa porta ai! Tem outro! Aqui também! Tura pra grana! Tura pra grana! Tura pra grana! Tura pra grana! Uma batata aqui mano! Vamos embora! Esse gaso é muito rápido! Tem um carro pra gente pegar? Não tem! Olha ele! Vai trocando Lá vai Lá, 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 lá em cima Lá, lá, lá em cima ali Lá, lá, lá em cima ali Tem um, mais um Parece um tipo perto, tô preocupado com ele Tem outro Volta, volta, volta Desce, desce, deixa ele, deixa ele Tem outro abrindo, véi Deixa, vambora, vambora Tava abrindo Ó, tirou o Lodos ali, ó Chega, tá lá dentro Aí, vira o sniper, véi Colou, colou, colou Tirou o sniper, bom de viado Tem um carro descendo Eu dei aqui pra dar uma olhada Olha lá, o carro desceu, foi embora Não sei se eram os mesmos Ó, tá ali, tá aí na esquerda Eles vão querer gaitar nós, vambora Ou eles tão querendo ir na caixa Eu pedi de tomar lá pra cima, véi Vamos pra zona segura Ali, 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 ali Vem aqui, vem aqui, vem aqui Dá pra subir por aqui Não, o gás tá vindo aqui, né Eu sei, relaxa, vem aqui, vem aqui Por cima, se a gente for por baixo A gente vai morrer, véi Quase a gente não vai tomar Não tem como, véi, impossível Mais pra cima Mais pra cima Mandaram, mandaram o strike lá Onde a gente tava atirando naquela hora? Tem O cara ali, ó Onde? 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 Peguei um, peguei um Indicando o ponto Esquece isso Tem mais em cima, viu Mais em cima Mais um aqui embaixo Peguei o colete Peguei outro aqui em cima Peguei outro aqui em cima O cara aqui embaixo, aqui, ó Ele, ó Ele, ó Atacando atirador Ele desceu pra casa Ele desceu pra casa O cara fica sambando Eu acho que um sniper nele Ele entrou na casa, viu Ah, tá ligado Ah, não, eu vou cair Nossa, quase caiu Ah, não, não caiu, não Meu Deus Pega a caixa aqui, ó Meu Deus Meu Deus Eu quase não caiu Eu queria matar aquele cara ali, mano Ele vai descer Sistema trofe ativado Quem pôs o trofe? Foi não, foi não Botaram o trofe aqui perto Só que foi ele Acho que ele deve estar dentro da casa Aliás, ele botou o trofe, mano Olha embaixo aqui, ó Onde? 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 É possível Para não tomar tiro Muito azar ele vim lá em cima Onde não estava Se for lá, é muito azar Se for lá, é muito azar, mano Você está com uma munição? Tô cheio de munição Não, tô full, Jess. Eu ia pegar o carro, mas nem vou, mano. Tem uma maluquice isso aqui, mas... Só pra não ficar exposto pros prédios, mano. Me torcer pra não vir ninguém ali, ó. Claro, Vant. Eu tô de gosto, e você? Tô, também tô. Tô, bom. Vou matar ali, ó. Vant. Fecha aí. Traita de armamento aliada chegando. Parece que eu tô com a costa. Tem medo de tomar ali em cima, ó. Vant. 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 句 bem. Fecha a porta aí. Cá chegando. Melhor ir pra cá. Pera, não. Os dois lados é ruim, mano. Vant inimigo acima. Vamo pra zona segura. Nossa, não, é mais ruim como fica assim, velho. Vem. Tá ali em cima do prédio. Fecha corte. É, tem cara ali em cima. Dois caminhões chegando. Tá do lado da loja, mano. Isso não é muito saudável, tá ligado? Olha a costa, isso, olha a costa. Ah, isso aqui, se isso aqui fosse aberto. Pode ser que venha a cara do gás aí, hein? Mas acho que não, acho que não. Abriu, abriu a porta, tá aqui, ó. Boa. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Fechou, hein. Cara em cima. Sobe mirado, sobe mirado, sobe mirado. Osteo chegando na área. Olhe no céu. Cara embaixo, cara embaixo, cara embaixo. Lançando a confusão. Isso não, isso não. Não dava. Ele deve ter ficado lá, mano. Não dava, não dava. O gás vai vir em 20 segundos. Passando o plate, vamo. Para só esse, ele tinha certo, só. Pega o poção aqui, ó. Nossa, obrigado. Já chegando. Subi. Não vai dar tempo. Tem um quebra. Não, desce, desce, desce. Agora ele tira e volta. Passa atrás do muro. O cara aqui para a esquerda, viu? Não. Sobe, sobe, sobe. Estou na mira dele. Estou aqui, ó. Meu Jesus amado. Estou mais nova, hein. Olha a costa, olha a costa aqui. Mano. Para frente, 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 frente. Minha, do, miado, 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 miado. Estamos no TP, ó. Ah, veio um costa e um na frente. Ah, tome quinto, velho. Tá bom. Matou 12, eu batei 1. Beleza, hein.